Oi família, tudo bem? Vocês sabiam que agora o canal Authentic Games tem um boneco? Vocês podem ter o Authentic na sua casa, ele está à venda nas maiores lojas de brinquedos do Brasil ou no link da descrição, valeu! Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Dessamos aqui trazendo pra vocês família, mais um vídeo de Roblox Junto com meu amigo Spock, fala pacão! Opa! Estamos aqui, estamos aqui com mais um vídeo Ferrou o Pock, ferrou muito! Galera, nós estamos jogando um minigame chamado... Não! O chão é lava! Já brincou disso? Já é Spock, alguma vez? Já, 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 sem querer subir no fogão da minha avó e amassei ele Nossa, mas você estava brincando de chão é lava, ai caramba! Não! É porque o chão é lava Eu acabei de brincar, o chão é invisível aqui, porque eu passei direto Mas galera, basicamente como funciona esse... Ah, de novo! Não! É que na verdade o chão é lava, ele pode ser jogado em qualquer lugar Então meu primo chegava pra mim, o chão é lava Mano, na cozinha, mano Galera, eu já brinquei de chão é lava lá em casa, é assim que funciona Nós não podemos pisar no chão, porque do nada o chão inteiro se transforma em lava Ah, nós temos que procurar um lugar bem alto pra... Não! Eu já caí três vezes desde que o jogo começou Ah, pra gente se esconder Então agora nós vamos jogar um mapa chamado... Quatro cones, eu acho É isso? Ai, ai! E o legal é que dá pra um subir em cima do outro Vem pra cá, Pock! Me dá pezinho! Ai, aqui, aqui! Tô chegando, não vai dar tempo Vem, vai, 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 sobe, 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 vai, vai, pula, 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 pula Vai, pula, pula, Pock! Não! Uou, você me salvou! Nossa, mano! Spock, você morreu, mas eu me salvei, velho Olha que eu tô vivo Eu dei minha vida por... Muito obrigado, Spock, você é meu grande amigo Galera, olha o chão inteiro de lava A lava tá aumentando cada vez mais E sobreviveu eu, aquele... Olha, tem um carinha ali em cima que sobreviveu também E acho que deu bom pra nós, hein, Pock? Na próxima eu te ajudo, tá? Agora é minha vez de te ajudar, Spock Olha, eu sobrevivi junto com o Davi e outro cara aqui Ah, se você é novo aqui no canal e não se inscreveu ainda Clica no botão aqui embaixo de se inscrever E venha fazer parte da nossa família de maninhos e maninhas Que eu apelido todo mundo que assiste aqui meus vídeos Então se inscreva se você ainda não é inscrito E se você quer me conhecer, dia 2 de julho Eu estou em Belo Horizonte com o Authentic Games, o show E de... Ai, caramba! Nossa, sobe em todo mundo! Nossa, eu tô pulando em cima do outro Olha a porta, olha a porta Pock, você vai sobreviver Eu já era Eu já era Sobe, galera! Eu preciso de alguém pra subir! Não! Eu morri, Spock! Ah, moleque! A hora que eu caí, eu já caí aqui em cima do muro Eu nem vi... Ah, calma! Pulei aqui agora pra eu não morrer Deixa eu ver se eu já consigo ver agora alguém Ah, tem uma escada aqui que ela leva pra lugar nenhum É um lugar sem final Mas enfim, galera 2 de julho eu estou em Belo Horizonte E dia 8 de julho eu estou em Londrina Paraná, minha primeira vez no Paraná Conhecendo todos vocês Querendo dar um grande abraço Conversar Vai ser bem legal E eu espero ver todos vocês lá, galera Ok? Spock, próximo mapa Começando em alguns minutos Eu queria ver isso aqui, ó Que eu estou com 120 pontos E eu já consigo comprar algumas coisas, ó Por exemplo Epic Salse com 60 pontos Eu queria ver umas coisas que são boas aqui, ó Galera, ó Esse Gravitcoin aqui Eu compro ele com 70 pontos Isso é muito bom, Pock! Ai, caramba! Corre, Pocão! Corre ali! Vai, vai, vai! Nós estamos na sala do Batman, é isso aqui? Eu nem vi o nome desse mapa Eu comprei o Magic Ninja Só que eu não sei como que usa isso Ai! Nossa! A lava derrubou! Não, 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 não! Não! Eu caí! Eu achei que eu ia sobreviver, família Porque do jeito que a lava passou Não dava pra imaginar que não ia conseguir, Spock Porque ela derrubou o mapa inteiro, você viu? Sim! Eu gastei meu dinheiro à toa Num tal de nem sei lá o que, Ninja Eita, eu estou invisível Aqui, ó Eu estou vendo Ninja Você ficou invisível com Ninja? Eu estou só de comer o cabelinho aqui Deixa eu ver Tira o Ninja da sua mão Deixa eu ver o que acontece Ai, ó Você falou Ai, ó Pocão, você está invisível Eu não Estou invisível Aperta de novo aí o Ninja Nossa! Você me chutou, Spock! Você consegue chutar? Vai, de novo, de novo Ah, pera Não pegou Vai, aqui Mira em mim E dá uma ninjada Nossa! Acho que tem que jogar um Ninja em cima de mim Pra eu sair voando aqui pelo mapa Não Ai! Calma Agora pra onde a gente vai? Caminhão de construção Guindaste Nossa E eu vou ficar aqui no topo do caminhão Em cima desse carinha aqui, ó Eu vou ficar no guindaste Ferrou A lava passou A lava passando Nossa! Eu vou morrer no próximo Ai, eu perdi minha perna Perdi minha perna Não! Não! Mano, não tinha como sobreviver nisso Esse foi o mais difícil até agora É sério? Era impossível sobreviver nisso Você viu? Aham Não tinha como sobreviver Caraca, tá Pocão, vem aqui Deixa eu ver esse Ninja de novo Vai Tenta me dar um chutinho aqui, ó De Ninja, ó Joga ele em mim, Spock Você tem que virar e me acertar o Ninja, ok? Pô, é difícil acertar o Ninja esse daí Ah, você ficou invisível de novo Vai Joga Ah, pera Eu vou ficar um pouquinho mais na frente Agora tenta jogar o Ninja Nossa! Você é muito... Olha que eu tô mirando você Espera, eu vou pular, ó Nossa! Eu vou ficar na frente agora a sua, vai Joga Ah, não tá dando certo Aquela hora eu voei com o Ninja Caraca, ó Eu tô em cima do carinha aqui agora Olha, agora eu vou pro Ark Park Caraca, como assim? Estamos no mundo de Minecraft Ai, calma Como eu vou subir? Pocão, não tem nada alto Tem que ser isso aqui Isso aqui eu vou tentar sobreviver Mas não vai dar Ai, calma A lava passou Já era Nossa! Eu já vi que eu vou morrer Espera Ai, ai, ai Não! Eu tentei pular, não consegui Galera, eu preciso só juntar Eu preciso sobreviver mais uma Pra eu comprar esse Gravitcoin Com esse Gravitcoin, Spock Eu vou conseguir sobreviver todas depois Ele custa 170 Pocão Você topa me ajudar a sobreviver na próxima? Vamos lá Bora Tudo bem, Spock Vamos fazer um pacto de amigos aqui, ó Eu preciso sobreviver, Pocão Pra comprar um item Que depois eu vou conseguir fazer você sobreviver todos eles, ok? Demorou Demorou Então, ó Somos amigos que vão se ajudar aqui agora, galera Se você apoia essa ideia do que o Spock vamos fazer aqui Deixa um gostei no vídeo aí embaixo Porque é o seguinte, ó O Spock vai me ajudar a subir nos lugares altos E assim que eu comprar um item Eu ajudo ele a subir Uma mão lava a outra, Pocão Ok? É isso aí Então aqui, ó Vem, Spock Não corre no topo do pântaro Vem, 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 vem Aqui, ó Em cima dessa árvore Será que é bom? Esse lugar aqui, ó Eu tô aqui, ó Eu tô em cima do pântano Tô em cima da árvore Ai Não, não Ó, eu tô sentindo que a montanha vai cair Não, tá tudo tremeiro Por favor, não cai Não cai, árvore Ai, eu caí Eu tentei subir aí pra você ficar em cima da minha cabeça Nossa, a ponte caiu No caso, a montanha caiu Todo mundo tá morrendo Ai, mais nove segundos Sobrevivi a lava Sobrevivi, Pocão O chão é de lava Tá Boa Ganhei Pronto, eu já consigo comprar a minha gravity coin Comprei? Comprei, Pocão Agora, ó Olha o tamanho do pulo que eu tô dando Eu consigo te salvar agora em todas, Pocão É só a gente andar junto, tá bom? Demorou Olha aí o tiro e pula Nossa, é muito alto, tá vendo? Uhul Isso aqui, galera Com isso agora a gente consegue ganhar praticamente todas Porque a gente sempre vai pular alto agora, ó Uhul Agora o mapa é castelo Pocão Castle Anda perto de mim Cadê? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó Sobe, escala isso aqui Já sobe Escalei Escalei Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Dá pra escalar ainda aqui, ó Pocão, eu acho que você não vai precisar da minha ajuda, não Escala ali Aqui, ó Aqui, ó Nossa, eu caí Eu caí, o chão é de lava Não, não Nossa, minha cabeça é fura É, eu tô aqui, tô aqui, ó Eu, você sobreviu Sobrevive Pocão, você tá com quantos pontos aí com você? 40 Na Poc, se você tivesse mais um pouquinho você conseguia comprar essa gravitecoin que eu tô usando aqui, ó Olha isso, família Eu consigo pular muito alto Praticamente eu ando o mapa inteiro com isso aqui Eu só sobrevi Eu só morri porque a escada me jogou pra baixo e a lava veio Sobreviu, Spock, nessa? Né? Eu sobrevi nada Sobrevi, sobrevi sim Pera, ó Aqui tem um placar Estou com 100 pontos 100 pontos, beleza, Pocão Nós precisamos sobreviver mais uma pra você conseguir comprar a gravitecoin aqui de novo também junto comigo, ok? Ok Então, ó Fica próximo de mim Eu tô vendo um cara de mochilinha aqui, ó O mapa agora é Riverside Warf Ok, Pocão Eu vou sobreviver nisso Nossa, não tem como Esse aqui não tem como sobreviver Spock Vai ficar na água Não tem, a lava vai vir e eu vou pular, ó Eu vou ficar em cima da árvore Prepara a lava Uou! Pulei! Não, 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 não Morri Esse é impossível Não tem como sobreviver nesse Esse é o mapa impossível de sobreviver Mesmo eu usando o meu pulo, galera Não deu pra pular a lava Ela vem duas vezes Eu achei que dava Ó, já tem muita gente no servidor com esse gravitecoin aqui, ó, Spock Eu tô vendo E você percebeu que Os mapas estão ficando cada vez mais difíceis Ah, não Spock, se você não tivesse gastado O seu dinheiro com aquele ninja Você teria Acho que você já tem Quanto que custou esse ninja que você comprou? 80 80 80, Pocão, ó, você tem quantas agora? 40 com você? Sim Sim Spock, daria pra você ter comprado esse gravitecoin E você comprou um ninja que te deixa invisível E faz Poxa Mas pelo menos Eu pensei que era, né? Ah, não tem problema, Pocão, ó Vamos jogar agora o último O mapa do circo Pera, aonde eu subo? Ai Não, não, não Aqui, ó No topo, no topo Pocão, vem, vem, vem aqui, ó Em cima de mim, rápido Sobe, sobe, sobe Vai, 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 vai Pula Pula, Poc Pula Pula Não Não Ai, não dá, não, não dá Eu ia fazer você me usar de trampolim Mas não deu muito certo Bom, família Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui de Roblox Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um gostei Muito obrigado A todo mundo que assistiu até agora Fiquem com Deus Um grande abraço Valeu e fui Tchau